E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pra você que não me conhece, eu sou o Rafinha e hoje eu tô aqui com mais um super unboxing de importados no canal. Eu coloquei só alguns pacotes aqui pra ilustrar o vídeo mesmo, porque tem muita coisa legal pra gente abrir hoje, muito produto diferenciado, que eu comprei lá no AliExpress. Como de costume, eu vou colocar na tela quanto tempo levou pra chegar, se eu fui taxado ou não. E eu também vou deixar o link na descrição, caso você fique interessado em algum dos produtos que eu vou te mostrar. Vale lembrar que a gente tá fazendo uma rifa, porque se você não assistiu ainda, saiu um vídeo aqui no canal onde eu expliquei que nós fomos assaltados, infelizmente, levaram algumas coisas aqui de casa e eu tô fazendo essa rifa com vários produtos que eu já mostrei aqui no canal pra vocês pra tentar recuperar uma parte da grana e ver se, pelo menos assim, o prejuízo não fica tão alto. Óbvio que você não tem qualquer obrigação de conferir, de participar, mas se você puder dar uma moral pra gente, isso vai ajudar pra caramba, vai me ajudar muito. Mas agora vamos parar de enrolar, porque eu quero abrir esses e outros pacotes que estão ali embaixo. Tem muita coisa legal pra mostrar hoje pra vocês. Bora começar esse super unboxing em grande estilo, rapaziada. Aqui eu tenho um pacote que não tá com o selo do Remessa conforme, foi taxado. Mas hoje, esse produto, ou melhor, esses produtos, já que nós temos duas coisinhas super legais aqui dentro, os dois já estão no Remessa, a gente consegue comprar em promoção no AliExpress. O pacotinho veio super bem embalado. Inclusive, a gente tem até um brinde pelo que eu tô vendo aqui, daqui a pouco eu vou dar uma olhada com vocês, porque o importante mesmo é a gente conhecer os novos gamepads da GameSir. Começando com o GameSir Nova e esses outros dois modelos do GameSir Nova Lite. Sim, galera, é isso mesmo. A GameSir mandou aqui pra gente esses gamepads que estão fazendo muito sucesso. Eles são lançamentos, tá? Eu não sei se saiu nessa promoção de agora do AliExpress do meio de abril, se saiu um pouquinho antes. O que eu sei dizer é que a gente consegue comprar eles atualmente com um baita desconto de lançamento. E aquela história, né, como vários produtos da China, no lançamento geralmente é mais barato. Galera, olha isso daqui, doideira, né? Vocês vão falar assim, nossa, Rafinha, isso é um controle? Na realidade, não. Olha só isso daqui. Esse é o controle, galera. O GamePad vem com uma case. Olha que coisa absurda. Pra você transportar pros lugares aí, o analógico não ficar forçado, não ficar apertando o R2, o L2, sabe? Fora que essa cor tá bonitona, hein? Ele tem um acabamento quase preto, apesar de que puxa um pouquinho pro azul. Não sei se a câmera vai pegar legal. Detalhes na parte inferior do analógico aqui em laranja dão um contraste também muito bonito. Os botões de trás têm uma pegada também um pouquinho diferente. Segue um padrão um pouco mais novo aí da GameSir, né? Eu tenho alguns GamePads dessa marca mais antigos. Na verdade, o primeiro GameSir que eu testei, pessoal, GamePad, eu tenho ele até hoje. Foi comprado há uns seis anos, mais ou menos. Na época, foi na GearBest, pra vocês terem uma ideia. Então, essa daqui é uma marca que eu posso garantir pra vocês. É sinônimo de durabilidade, de qualidade. A gente tem uma qualidade de construção, inclusive, muito boa aqui. Apertando o botão central, ele já vai ligar e entra no modo de pareamento. Óbvio que a gente vai ter uma análise desse carinha no canal. Vou mostrar mais em detalhes pra vocês. Mas, peraí, porque eu vou fechar a minha case aqui boladona e abrir essa outra caixa, porque nós temos um diferencial também muito maneiro. Olha isso, galera. Olha isso. Já vai dar pra perceber que a cor tá bem diferente, né? Já não tá com aquele acabamento todo pretão, igual naquela case lá. Esse é o Nova Lite na cor branca. Galera, que controle lindo, hein? Cara, eu não sei qual que tá mais bonito, hein? Peraí, que eu vou ter que abrir, ter que comparar os dois, mostrar lado a lado pra vocês. E aí, qual que você achou mais bonito? Qual que você ficou mais interessado? Coloca aqui nos comentários. É óbvio que o link pra compra vai tá na descrição pra vocês, ó. Ambos vieram com bateria. Mas eu vou desligar aqui, porque eu não tenho como parear eles agora. É uma pena que eu não tô mais com o meu Switch aqui, né, galera? Meu Switch, infelizmente, foi roubado. Se não fosse isso, eu conseguia testar em primeira mão com vocês. Já conectava aqui. Mas pode ser certeza que logo, logo eu recupero a grana, consigo comprar um Switch OLED maneiro aí também. E também tem outro detalhe, né? Porque esse não é um controle só pra Switch. Muito pelo contrário, ele funciona em tudo quanto é lugar que você puder imaginar. No PC, no Android, no iOS, no console, Playstation, só não funciona no Xbox. Apesar de que começaram a aparecer no AliExpress uns Dungle aí, né? Uns adaptadores que você conecta no USB do Xbox. Que tornam esses controles compatíveis. Só que eu não testei ainda, não sei como que funciona. Então não posso garantir nada pra vocês. O importante é que os controles são muito bonitos. E assim, ó. Eu acabei até esquecendo de mostrar. Mas a case dos dois vem com esse Dungle aqui de 2.4 GHz. É graças a ele que a gente consegue jogar sem fio aí, com um delay quase zero. Mas, ó GameSir, vocês estão de parabéns com o Nova Lite, hein? Gostei muito dessa case. Isso daqui, pra mim, é um detalhe muito diferenciado. Porque a maioria dos GamePads, a gente acaba precisando comprar a case ao invés da case chegar assim na caixa. Mas agora vamos passar pra esse carinha aqui, ó. GameSir Nova. Esse daqui, pessoal, já é um GamePad um pouquinho mais diferenciado. Vocês percebem que a caixa é maior, ela tem mais conteúdo aqui no fundo assim. Inclusive, pra ficar mais organizada, eu posso até deixar as caixas desse jeito. Mas olha isso, pessoal. A case segue o mesmo estilo. Acredito que o controle vai ter o mesmo tamanho. Só que aqui, o acabamento já é muito mais diferenciado. Eu não sei nem explicar exatamente qual cor que é essa. Porque ela não é rosa, não é branca, não é creme, não é marrom. Mas tá ali numa mistura disso tudo. Como se você pegasse várias dessas cores que eu citei e juntasse num balde, sabe? Vai ser a cor desse GamePad aqui. Eu achei ele bonito, é bem diferente. O detalhe aqui é meio rosa, como vocês podem ver. A logo da GameSir vem impressa nesse controle. Temos o botão de modo nessa parte. Dá pra ver que os analógicos aqui têm uma qualidade um pouco superior. O grip deles é bem melhor. Vou até comparar com o Nova Lite pra vocês terem uma pequena ideia da diferença. Olha só. As linhas aqui são um pouco menos arredondadas. A gente tem mais indicações aqui, provavelmente, do modo ou da quantidade de bateria restante. E um detalhe legal é que a versão tradicional, sem ser a versão Lite, vai ter duas teclas aqui na parte de baixo, né? Que são muito úteis quando você faz o mapeamento através do aplicativo da GameSir no celular ou através do programa da GameSir que você pode baixar no teu PC. Sendo bem sincero com vocês, eu achei o Nova Lite mais bonito, sabe? Esse daqui tem um detalhe um pouquinho diferente, o que obviamente não torna ele um controle feio. Mas, cara, eu gostei muito desse modelo aqui, principalmente nessa cor, né? Antes de passar pro próximo pacote, vamos só abrir esse conteúdo da caixa porque eu quero dar uma olhadinha. Nós temos aqui, ó, um cabo USB Type-C, além de alguns manuais, coisa mais tradicional da GameSir mesmo. E a propósito, obrigado pelo brinde aí em GameSir Lápis. Nós temos aqui um pack de grips pra você utilizar nos analógicos, né? Então, fica um negócio bem legal. Tem um acabamento diferente desses de cima, tá vendo? Ele é menorzinho. Aqui a gente consegue ver mais no detalhe da parte de trás dos controles, né? Todos possuem conexão USB Type-C. Os gatilhos deles também são bem parecidos, né? Na realidade, provavelmente é o mesmo gatilho. O que muda é que aqui na versão tradicional não tem escrito LB e RB, né? Então, o layout da versão Lite, ele é um layout mais voltado pro Xbox. Eu sou mais acostumado com esse layout aqui, mas não vou negar pra vocês, não. Quando eu vou falar com alguém pra apertar o que seria o X aqui, ou o que seria o Y aqui, eu falo logo pra pessoa quadrada, porque quando fala quadrada todo mundo entende. Quando fala bolinha também todo mundo entende. Então, acaba ficando um pouco mais prático. Não sei como é que é aí com vocês. Enfim, galera, podem ficar tranquilos, porque a gente vai ter análise desses carinhas no canal. Também tô preparando um mega comparativo com vários gamepads, pra gente ver qual que é o melhor, qual que tem melhor custo-benefício, mais qualidade de construção. Só que assim, o que eu já posso adiantar pra vocês é que a GameSir sempre foi referência quando o assunto são controles, são gamepads. Então, se você tiver gostado desses controles aqui, pode comprar sem medo, porque GameSir sempre é sucesso. Agora a gente vai passar pra um pacote pequenininho, mas que tem um conteúdo bem legal, e que eu tô muito interessado em testar. Galera, esse daqui é o carregador Voltme, o Revo Series. É um carregador relativamente simples, mas uma marca aí que também tá fazendo muito sucesso no AliExpress, por fabricar produtos, né? Carregadores, cabos, powerbanks, com uma qualidade de construção muito boa. Inclusive, são carregadores geralmente um pouquinho mais caros, né? Quando a gente compara com os modelos da Base, os da Zomitec. Os preços da Voltme são mais próximos dos preços da Algreen. Só que o legal é que recentemente essa marca tava fazendo uma promoção, eu acho que ainda tá em promoção, na verdade, no AliExpress, onde você consegue 30, 40% de desconto nesses carregadores. Enfim, vamos começar a abrir aqui, e eu tô notando que a qualidade de construção da caixinha aqui já é um negócio diferenciado. Dá pra gente ver que eles não economizam aqui em aparência. E esse é o nosso carregador, galera. Inclusive, olha só, parece o símbolo da Mitsubishi, mano. Que doideira. Esse modelo aqui, pessoal, entrega kick charge, power delivery, porém com uma potência limitada a 20 watts. Ou seja, é um carregadorzinho mais simples, né? É pra você utilizar numa viagem, porque ele é bem compacto, ou pra você que tem um smartphone que não possui carregamento rápido, óbvio que ele funciona em qualquer smartphone, mesmo se o seu celular tiver um carregamento de 100 watts, você pode carregar com ele de boa. A questão é que, dependendo do seu smartphone, pode demorar um pouquinho mais. Temos algumas inscrições nessa parte aqui de baixo, mas eu já vou adiantar pra vocês que eu também peguei outros carregadores da Voltme, que estão chegando. Eles provavelmente vão aparecer no próximo Super Unboxing de importados, ou em um Super Unboxing de produtos Choice, porque eu tô aguardando. Logo, logo eu vou mostrar mais pra vocês, justamente porque a gente também tá preparando um mega comparativo de carregadores do AliExpress. A gente vai testar todos eles, pra ver quais que entregam as melhores velocidades, quais são mais estáveis, custo-benefício, aquela coisa toda que vocês já conhecem, padrão aqui do nosso canal. Mais um pacotinho diferenciado aqui, pessoal. Temos o selo do Remessa Conforme, dois produtos completamente diferentes, né? Mas o AliExpress juntou num pacote só. E, cara, eu vou rezar pra esse aqui não ter chegado quebrado, porque é um negocinho um pouquinho frágil, sabe? Vamos ver, vamos ver. Será que eu dei sorte, galera? Nossa, eu dei sorte, hein? Isso daqui é uma garrafa de acrílico, né? Pra você colocar leite, suco, qualquer coisa. É basicamente uma garrafa decorativa, pra você colocar ali na geladeira e deixar a sua geladeira com uma aparência legal. Essa garrafa aqui, pessoal, é extremamente cara no Brasil. Eu comprei no AliExpress mais em conta, mas eu tava com muito medo dela chegar quebrada, porque no anúncio tem algumas avaliações de pessoas dizendo que compraram e o produto chegou quebrado. Por isso que quando você comprar qualquer coisa frágil no AliExpress, o ideal é você gravar abrindo, nem que você apoie o celular em um cantinho assim e grave de qualquer jeito, porque se chegar quebrado, você tem uma prova de que aquilo não foi culpa sua e você consegue o reembolso. Nesse caso, graças a Deus, eu não vou precisar de reembolso nenhum. Mas como eu disse, nesse outro pacote, nós temos uma parada completamente diferente. Galera, de vez em quando eu importo uma roupa ou outra no AliExpress e eu achei essa camisa aqui num preço bem legal. Ela é uma camisa social comum, inclusive no anúncio tava um pouquinho mais escura, mas eu gostei da cor aqui, parece que tá uma cor bem bonita. Eu peguei ela no tamanho L, né, que corresponde ao G, porque vocês sabem, roupa da China geralmente vem sempre num tamanho pequeno. E cara, olha isso, isso daqui é o G deles. Só de olhar eu digo que ela vai servir em mim, só que tipo, essa camisa, ela é uma camisa P do Brasil, ela seria talvez uma camisa 1. Quando a gente compra a camisa social, sabe, que não é medida, talvez ela na verdade seja um pouquinho maior do que a camisa 1, só que tá longe de ser uma camisa no tamanho 2. O tecido aqui parece ter uma qualidade legal, não é nada espetacular, tá? É uma camisa que amassa, então tem que passar toda vez, não é aquele tecido assim, social, que acaba não amassando. Mas pelo preço, eu diria que valeu a pena, vocês tão vendo aí como que ficou em mim. Nessa parte que eu tô gravando aqui, eu não sei se tá ajustadinha, se eu vou ter que mandar pra costureira, mexer, alguma coisa assim, mas eu acho bem provável que eu não precise mexer em nada. Esse pacote aqui vocês vão gostar, não tem selo do remessa, então como dá pra imaginar, eu fui taxado. Rapaziada, aqui nós temos um smartphone da Blackview, que eu comprei no ano passado, ele demorou o maior tempão pra ser enviado, também levou um tempo pra aparecer lá pra pagar a taxa, depois que eu paguei, levou mais um tempo pra chegar aqui em casa, e aí pra completar, a gente tava gravando um monte de outras coisas, então eu não consegui mostrar antes pra vocês, porém, como vocês podem ver, a caixa veio toda lacradinha no esquema, e acho que também já deu pra ver, né, que o modelo é o Blackview Shark 8. Galera, esse celular aqui foi lançado com um preço espetacular. Eu não sei se hoje ele ainda tá num preço top, mas a questão é que, pelo valor de taxa que eu paguei, valeu muito a pena importar ele. A gente tá falando aqui de um smartphone intermediário, que no Brasil custaria aí os seus R$ 1.400, R$ 1.600, mas o grande lance é isso aqui, galera, olha esse smartphone. Vamos soltar o plástico aqui pela lateral, que aí eu aproveito e removo o adesivo de e-mail, inclusive já mostro ali que é um celular com 8 de RAM, e 128 GB de espaço interno. Acabou até ficando uns resquícios de cola aqui, mas depois eu limpo direitinho. Acho que desse jeito dá pra ver, que esse celular é simplesmente perfeito. Galera, que celular lindo! Cara, a gente tem aqui dois módulos de câmera, né? Tem o celular de 64 MP. Também gostei que a cor dele é toda uniforme, ó. A lateral aqui vai ter o acabamento em alumínio, no mesmo tom da traseira, só que a traseira faz um efeito assim, ó, bem diferenciado, tá vendo? Lembra o efeito que a gente tinha antigamente nos celulares da Honor, né? Eu gostava muito daquele efeito. Então, Black View, ó, aparência e acabamento, pelo menos a princípio, tão muito aprovado. Também tem que tomar cuidado aqui pra soltar essa película, porque já aconteceu umas duas vezes de eu querer soltar a película de um celular da Black View e a película vinha toda junto. Então, ficava um negócio bem zoado, mas olha só. O celular já ligou, tá com bateria. Vamos colocar aqui Português Brasil. Vamos conectar na Geek House. Agora, como de costume, o celular começa a preparar, né? A Google, ele vai fazendo um monte de coisa no Android. E, enquanto isso, eu mostro o restante do conteúdo da caixa pra vocês. Olha só, galera, temos capinha e não só isso. Não sei se a câmera vai pegar, cara, mas a capinha, ela também é azul, também é meio azulada. Nossa, que maneiro, hein, pessoal? Todos os detalhes do smartphone continuaram preservados, mesmo com ele protegido, assim. Mais um negócio aí diferente, que eu achei bem legal. Temos aqui um carregador, que vai entregar até 33 watts de carregamento rápido. Além de um cabinho USB, que vai ser Type-C nas duas pontas, sempre muito bom isso. Acabou caindo aqui o manual de instruções, também padrão da Black View, costuma vir em chinês e em inglês. E vamos ver aqui, será que já terminou de preparar? É, não terminou, porque tá instalando atualizações, segundo eles. Outra coisa, quando eu tirei da caixa, não sei se vocês viram, né? Mas, além da película de plástico que já vem aplicada, a Black View manda uma película de vidro, né? Então, isso é bem legal. Vou manter com a película de plástico por enquanto, porque logo, logo, esse celular vai ser vendido. A gente vai fazer análise dele no canal, tá, pessoal? Provavelmente, na semana que vem, vai sair uma análise bem completinha pra vocês. Eu fico ali uns sete, oito dias testando antes de gravar a análise. E aí, quando eu vender, se quem comprar estiver assistindo, saiba que o celular vai com uma película novinha que você pode aplicar ou não, né? Pode manter a de plástico aqui também. Outra coisa que eu não mostrei pra vocês, a agulhinha do chip tá aqui nessa parte, onde tava ali a capinha. Enquanto eu configurava tudo, apareceu aqui pra gente configurar a impressão digital. Então, a gente pode começar a fazer o reconhecimento aqui na lateral. Eu vou colocar só esse dedo aqui, né? o indicador da mão direita, pra garantir que a precisão vai ser bem alta. Agora sim, o celular já tá configurado. Vamos concordar aqui com tudo, navegação por gestos. E pronto, a gente já consegue começar a utilizar o Blackview Shark 8. Primeira coisa, abaixar um pouquinho esse brilho. Logo de cara, a gente consegue ver que tem uma bordinha pequena aqui na parte de baixo. Inclusive, tem até umas bolinhas da película, mas isso aqui é bem fácil, bem tranquilo da gente conseguir remover. A primeira coisa que eu quero fazer é ir aqui nas configurações, pra gente verificar a versão do Android. Sobre o dispositivo, todos os parâmetros, tá aqui, Android 13, pessoal. Infelizmente, ele não veio no Android 14. Por padrão, o celular veio com a memória RAM virtual habilitada. Eu já vou desativar aqui, mas tem que reiniciar pra isso fazer algum efeito. Na parte de tela, a gente consegue mexer aqui na atualização da tela? Tá aqui, Smooth Display. Dá pra colocar em até 120 Hz, galera. Sim, esse aqui é um smartphone barateza, que possui a tela com taxa de 120 Hz, o que é um negócio sensacional. E dá pra ver que é 120 Hz mesmo. A tela ficou bem mais fluida agora. Vamos na Play Store, que eu quero baixar algumas coisinhas. Vou começar com o básico, né? Call of Duty Mobile, né? Cadê? Warzone? Não, não baixei o Warzone ainda. Eu tenho que jogar o Warzone. Mas a gente vai no código tradicional mesmo, porque eu tô mais acostumado. Vou passar menos vexame aqui com vocês. Aí, ó, o download já iniciou. E acho que vai baixar bem rapidinho, porque aqui em casa a gente tem a internet da Mel, né? Que é a melhor operadora de internet aqui de Montes Claros, parceira do Geek Antenado. E graças a eles, eu tenho um link de 1 GB aqui em casa, com Wi-Fi Mesh, dois roteadores, o sinal dos caras é perfeito. Eu consigo baixar qualquer coisa rapidinho. Então, se você é aqui de Montes Claros ou de Minas Gerais, a Mel atende várias cidades aqui em Minas, com uma internet sensacional. Fica a dica aí pra quem tá assistindo. Enquanto tá fazendo o download, a gente consegue navegar um pouquinho no celular aqui. Deixa eu abrir a câmera primeiramente, né? A gente já faz uns testes aqui. Eu vou começar com a caixa do próprio Shark 8. Galera, vamos ver como é que vai ficar a foto. Ó, tô segurando aqui. A mão tá tremendo um pouquinho. É pouco que minha mão tá tremendo. No caso, essa mão aqui tá tremendo um pouquinho. Vamos aproveitar pra também testar a frontal, apesar de que essa luz ali atrás vai me atrapalhar um bocado. E o que acontece é o seguinte, rapaziada. Eu fiz alguns testes aqui com a câmera frontal. Os resultados não foram muito bons. Olha aí só. Olhando assim, parece uma foto normal, né? Uma foto comum, qualidade ok. Só que quando a gente dá zoom aqui no meu rosto, repara que não tem nenhuma nitidez aqui no meu rosto, ó. Não sei se tá aparecendo no vídeo, mas minha sobrancelha tá completamente embaçada. Vocês podem ver que lá no fundo, ó, a gente tem foco. Vocês conseguem ver bem o detalhe aqui. Basicamente é como se a câmera estivesse calibrada pra um modo de foco infinito. Então, ela não consegue trazer o foco aqui pra frente, ó. E olha que aqui eu estiquei muito o celular, ó. Você pode ver pela distância que ele tá dos meus braços. Aqui mais perto, então, pior ainda, cara. Olha, não tem um detalhe na barba. Parece que fez um efeito de pintura a óleo. Por outro lado, a câmera já tá bem mais focada. A gente consegue ler, apesar de tá invertido, o nome ZV é 10. Então, assim, achei isso muito estranho. Vou até entrar em contato com a Blackview. Por mais que eu tenha comprado o celular, eu tenho o contato deles e vou perguntar por que que a câmera tá zoada assim, cara. Porque não era pra ser desse jeito. Por outro lado, nos testes com a câmera traseira, o resultado já tá bem mais legal, ó. A câmera focou direitinho. Ela faz um certo desfoque, mas lá no fundo, tá vendo? Eu tirei várias fotos aqui, apesar da gente estar no estúdio. Então, tem a iluminação aqui, que favorece bastante. Mas vocês podem ver que a foto tem muito mais nitidez. Ela, de fato, tá focada. Dá pra ver até que a mesa aqui tá meio empoeirada, tá vendo? Nessa foto também, ó. Aqui a gente tem várias coisas. Repara que dá pra ler bem a caixa aqui assim. Dá pra ver os detalhes da caixa do Shark 8. Mas lá no fundo já tá desfocado legal. Aqui, assim, ele já deixou a foto um pouquinho mais escura. Mas, ainda assim, ela preservou os detalhes, tá vendo? Não tá uma foto zoada. Dá pra gente ver que tem nitidez aqui na plantinha artificial. Ou seja, o que a gente tá dizendo aqui é que o Blackview Shark 8 vai ter uma câmera só ok. Pelo pouco que eu testei aqui agora, a câmera frontal não vai funcionar muito bem. Talvez ela funcione melhor a luz do dia, mas a noite aqui, mesmo com boa luz, não ficou um resultado muito legal. Dito isso, pessoal. Agora vamos aproveitar pra testar um joguinho aqui, né? O COD Mobile já tá baixado, logaro naquele esquema. Eu já quero aproveitar pra ir nas configurações, ó. Mostrar pra vocês como que estão os gráficos. A gente tem qualidade no nível médio e temos a taxa de quadros no nível alto, ó. A princípio bem fluidinho, tá vendo? Espero que a câmera não zoe a gente, que consiga focar legal. Que isso? Como que esse cara não morreu? Que isso? Não é possível. Pô, esse doidão, ele tá com a vida roubada, hein? Caraca, galera. Os caras tão demorando muito a morrer, olha isso. Infelizmente tem um pouco de reflexo da sombrinha aqui, pessoal. Espero que não... Ah, conseguimos matar. Espero que não atrapalhe aí a assistir. Tem muito tempo que eu não jogo COD, pessoal. Tô achando que minha arma foi nerfada. Só pode ser isso. Bom, aqui foi, hein? Eu espero que vocês tenham conseguido assistir. Que a câmera não tenha zoado e desfocado em nenhum momento. O importante é que a gente viu que o jogo rodou bem lisinho aqui. Eu acho que ele tava 60 frames o tempo inteiro. Achei que ia travar, mas não travou em nenhum momento. Tô mesmo abrindo o YouTube pra gente ver como que a tela vai se comportar, ó. Já tem um conteudinho aqui. Aí não falei, ó. Vai entrar 1440, 60. Porém, a tela do celular não possui HDR. Aí, galera. A tela tá bonitona, hein? Eu tô tentando colocar ele meio contra a luz, o celular mais ou menos assim. Porque senão vai dar reflexo aqui, tá vendo? Mas é bom que a gente consegue ver que mesmo no reflexo, ela inclusive parece ter uma qualidade bem boa, né? Tudo parece bem equilibradinho aqui assim. E uma coisa que eu esqueci de fazer foi abrir o CPU-Z, né? É bom que instalou rápido, bem de boa. Aqui vocês conseguem ver um pouquinho das especificações. processador MT6789V CD, também conhecido como Helio G99 Octa-Core. Temos a GPU Mali G57. Então, é como eu disse, um celular intermediário aí, que parece ter um desempenho legal. Cara, tirando essa questão da câmera ali, que me assustou um pouquinho, né? Porque era pra essa câmera frontal focar melhor. Mas isso daí depois a gente vai testar com calma, vai ter a análise desse smartphone no canal. O que eu posso dizer pra vocês é que sim, apesar desse detalhe, ele tá bem aprovado. Porque a câmera traseira parece boa, o celular é muito bonito. A BlackViu mandou bem demais nesse design aqui assim. Pelo preço dele, se ainda estiver fora do remessa conforme, eu acho que vale sim a pena comprar. Ainda mais porque eu pedi a BlackViu pra declarar um valor mais baixo, e o celular foi taxado em cima do valor que eu pedi pra eles declararem. Mas aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram do conjunto da obra aqui? Coloca nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Esse pacote aqui é bem simples, pessoal. A questão é que eu esqueci de riscar meus dados, então, por isso que eu tava segurando assim. Esse produto possui estoque nacional, né? Inclusive, é um filtro de linha que há um tempo eu comprei no AliExpress importado, e eu não recebi ele porque na época eu não sabia, mas o produto tava fora do remessa conforme, e eu tomei uma taxa absurda. Então, eu recusei o recebimento do objeto, ele voltou pra China, eu consegui o reembolso, e agora consegui comprar no Brasil. Esse filtro de linha aqui é da marca Koibeu, não sei nem como que se pronuncia, mas eu sei que esse é um produto da China, tá? Talvez um white label, alguma coisa assim. Não é o filtro de linha mais confiável do mundo, e eu não recomendo comprar pra utilizar em produtos de alto valor. Por exemplo, não coloca o seu PC nesse filtro de linha achando que ele vai ficar protegido, não, porque a gente não sabe o que pode acontecer. A minha dica é comprar filtro de linha da marca iClamper. Eu peguei esse daqui no AliExpress por dois motivos. Primeiro porque tinha um desconto muito grande em moedas, ele saiu tipo a vinte e poucos reais, acho que trinta reais, alguma coisa assim. E eu peguei ele pra conectar alguns aparelhos mais simples, carregador de celular, algumas coisinhas assim. Também achei legal que ele tem vários USB, então é útil pra eu colocar algumas luzes de LED que eu tenho aqui em casa, que conectam diretamente via USB, mas pra um produto, digamos, que é mais importante, que você quer realmente proteger, o ideal é comprar um filtro de linha de marca mais confiável. Esse daqui deve funcionar bem, mas não é o filtro de linha mais confiável do mundo. Pra finalizar o nosso vídeo, eu tenho um pacote monstruoso, e galera, vocês vão gostar disso daqui. Olha esse gamepad. Machinic ou Machinic G5 Pro Max. Mano, olha o tamanho dessa caixa. É só um gamepad, inclusive nem é nessa cor, ele é rosa esse modelo aqui assim. Inclusive a gente vai ter um comparativo entre dois gamepads da Machinic aqui no canal, muito em breve, porque vai aparecer mais um no próximo Super Unboxing, provavelmente vai ser em um Super Unboxing Choice, porque o outro modelo que eu quero mostrar aqui no canal, que é o G5 Pro Askelyte, ele é mais barato. Esse daqui é um pouquinho mais caro, só que ele tem um preço mais alto de forma justificada, digamos assim. Algumas coisinhas vieram meio fora do lugar, mas galera, olha isso. O gamepad tem uma baita de uma dock. Olha o tamanho disso daqui. Cara, que coisa insana. A gente vai colocar mais ou menos ali assim. O controle em si veio muito bem embalado, inclusive os analógicos estão até fora do lugar, mas depois a gente consegue facilmente fazer a troca deles. Agora no momento eu só preciso encaixar assim, e apertar aqui. E esse é o Machinic G5 Pro Max. Esse controle funciona no Switch, no PC, no PlayStation, no Android, no iOS, só não funciona no Xbox por enquanto, que eu vi uma galera aí falando que tem um jeito de fazer funcionar. Mas eu não sei, então por enquanto eu digo pra vocês que não funciona. A gente pode comprar ele em duas cores, né? Um branco ali, que é meio prata, e esse rosa, que tá bem bonitão. Detalhe que até o adaptador de 2.4 GHz vem na cor rosa, né? Vem bem diferenciado. Eles mandam aqui uma cartelinha de adesivos super maneira, ó, com detalhes pra você colar em diferentes pontos do controle, ou mesmo da dock a gente também pode colar. Essa base aqui tem um esquema, que quando você colocar o suporte assim, ele não vai ficar escorregando. Aqui assim a gente também vai ter um cabo USB gigantesco, porque afinal de contas, você vai deixar a dock conectada no teu PC. E olha que legal isso, na parte de trás, a gente vai ter um ledzinho pra deixar a dock acesa. Temos dois USB Type-A e um USB Type-C. Dá pra ver que é uma caixa bem completa, tem um manualzinho dele aqui também. Esse gamepad vai ter análise no canal, tá, pessoal? Então eu vou mostrar pra vocês direitinho, como que é a pegada, se ele é bom. Uma coisa que eu gostei é que é um gamepad um pouquinho pesado, e que não vai utilizar pilhas, obviamente, né? Ele tem bateria interna. Se a gente ligar aqui assim, ó, vou ligar ele, por exemplo, no modo de switch. Apertando aqui, a gente vai ter o ledzinho, ó, ele é RGB, você consegue controlar esse led pelo aplicativo da Machinic no PC. Eu não testei ainda, mas eu sei que dá pra gente trocar tudo. A gente vai ter analógicos, também temos gatilhos, ele vai ter botões extras nessa parte de baixo aqui. É um acabamento, assim, muito bonito, bem maneiro mesmo. Aguardem a análise, porque ela sai muito em breve. E não vem de palhaçada, porque, ah, não quero ver esse controle, porque ele é rosa. Cara, tem ele rosa e tem ele branco, assim. Aí você escolhe qual que vai comprar. Mas pra fechar o vídeo, a gente vai ter esse outro produtinho aqui, que é uma mochila do AliExpress. É uma mochila feminina, já adianto pra vocês. Claro que tem um monte de mochilas masculinas no AliExpress, mas essa daqui foi a Thalita que pegou, né? Então ela me deu o pacotinho pra mostrar no canal, pra abrir em primeira mão com vocês. E, nossa, galera, essa mochila aqui, caraca, mano, parece muito couro. Claro que vai ser um couro falso, né? Um couro sintético. Mas o acabamento dela, tem detalhes dourados aqui em várias partes, tá vendo? Muito bonita essa divisória aqui na frente. Também temos nas laterais, né? Mas não fecha, então nada de colocar coisas muito importantes. Na parte interna, ó, o zíper dela é bem suavezinho. Temos uma divisória aqui, inclusive ela também possui um zíper, então você pode guardar algo nessa parte interna. A mochila em si não é muito grande não, mas pra ser uma mochila feminina, ela tá com um acabamento muito bonito, tem até bastante bolsas. Esse barulhinho é por causa do chaveiro que vem aqui. Chaveiro não, né? Só um pingentezinho, não chega a ser um chaveiro. Na parte de trás, ó, a gente também vai ter um bolsinho, tá vendo? A alça aqui é regulável, ela fica costurada só na parte de cima, na parte de baixo. A gente vai ter uma fivela, acho que dá pra chamar de fivela, né? Aqui onde a gente vai conseguir regular tudo. Mas enfim, mochila bem bonita. Roubei o pacote de talita ali pra encerrar o vídeo em grande estilo pra vocês. Espero que tenham gostado dos produtos que eu mostrei hoje. Como eu já falei, o link pra comprar tudo vai ficar aqui na descrição. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever se você for novo no canal. Com isso eu vou ficando por aqui. Aquele abraço pra geral. Valeu!